Ontem foi vinculada uma matéria de uma possível corrupção passiva na UPA. Eu quero aqui ressaltar que a Secretaria de Saúde nem o Poder Executivo compactua de nenhuma irregularidade. A Secretaria de Saúde, ela já tinha tido, sido notificada sobre essa possível irregularidade. Após esse conhecimento, a Secretaria de Saúde solicitou ao Poder Executivo que imediatamente autorizou um processo de sindicância. Esse processo, ele foi deflagrado no dia 14 do 3. A sindicância, ela tem o dever e a obrigatoriedade de apurar todos os fatos. Caso se comprove essa corrupção, esse servidor público, ele poderá vir até perder o seu cargo público. Eu quero aqui ressaltar que, caso você tenha conhecimento de qualquer irregularidade, o município, ele tenha sua ouvidoria. Você poderá fazer uma reclamação ou até a denúncia através da sua ouvidoria que todos os fatos, eles serão apurados. O prefeito Aldo, ele foi muito rígido em relação a isso, solicitou que a comissão de sindicância averiguasse o mais rápido possível esses fatos, para que todas as medidas fossem tomadas. O município de Rolim de Moura, nem o Poder Executivo, nem a Secretaria de Saúde compactua com nenhuma irregularidade. O município de Rolim de Moura, nem o Poder Executivo, nem o Poder Executivo, nem o Poder Executivo, nem o Poder Executivo. O município de Rolim de Moura